Com os objetivos competitivos primários alcançados, já é possível avaliar a metodologia de trabalho de Mariano Sosso. O argentino gradualmente tem elevado o nível competitivo e criado a identidade autoral para o esporte versão 2024. Eu sou Jonathan Cavalcante, se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like, que é muito importante pra gente. A gente já tem uma amostragem muito interessante nesse início de trabalho do Mariano Sosso. São 14 partidas em 3 competições diferentes, Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, onde a equipe conseguiu alcançar os seus principais objetivos primários. O que era o que? Classificação de forma antecipada para as semifinais do Campeonato Pernambucano, classificação para a segunda fase da Copa do Brasil e quebrar esse tabu de 4 edições, iniciando a Copa do Brasil desde a primeira fase, que não conseguia avançar, que esbarrava nesse primeiro adversário. Então, animicamente e financeiramente, o esporte conseguiu lograr êxito e está muito bem encaminhado na Copa do Nordeste. Decorrido 50% da primeira fase da Copa do Nordeste, o esporte está na primeira colocação do seu grupo. Então, está muito bem encaminhado diante de todo o planejamento traçado. É uma equipe que tem buscado rodar bastante, dar muita minutagem aos seus jogadores, para que o elenco cresça de forma homogênea, não tenha nenhuma deformidade. Então, a gente vê que o desempenho também do esporte é muito constante. A gente poderia dizer que o esporte, nesse momento da temporada, é uma equipe em velocidade de cruzeiro. Não que isso demonstre acomodação ou que o time já esteja em um nível de grande excelência, de técnica, tática, física e mentalmente. Não, mas essa velocidade de cruzeiro é importante para dar o alicerce para o trabalho do Sosso ter continuidade, ele conseguir ter a calma e todo o ambiente favorável para poder incutir as suas ideias nos atletas. A gente vê, por exemplo, o esporte, depois da derrota do Retro, fora aquela derrota para o Retro, o que foi fora da curva, a equipe caiu para os 50%, mas depois daquilo foi de 60% para cima. E depois do jogo com o Santa Cruz, dificilmente o esporte baixou de 70% de aproveitamento. É uma equipe muito constante em termos de aproveitamento nesse início de temporada. Ali 70%, 80%, um pouquinho mais de 80%. E, claro, a gente tem que pontuar que poucos são os adversários, de fato, que criam dificuldade, que igualam o nível competitivo com o esporte. Jogos com Petrolina, Maguari, Flamengo de Arco Verde, Central, Porto, são adversários muito aquém. Até o próprio Trem, mas que tinha, pelo menos o Trem, aquele fantasma, aquela questão muito do próprio clube, das dificuldades das últimas edições, mas que o esporte conseguiu fazer valer a sua força e conseguiu as vitórias, conseguiu os três pontos. Claro, cada uma dentro da sua história. Com o Trem foi com o time considerado titular, mais próximo do ideal. Nos outros jogos, deu muita minutagem a muitos atletas, atletas da base, atletas que precisam ser testados para ver se tem condições de permanecer no elenco, por brigar por posição ao longo da temporada. E tiveram jogos de altíssimo nível, que a gente pode pontuar que o jogo com o Santa Cruz é de um nível interessante, um nível de competitividade alto. Apesar do Santa Cruz ser uma equipe hoje que, de fato, se arrumou ali nas pressas, mas o trabalho do Itamachul conseguiu dar uma cara à identidade e ofereceu muita dificuldade ao esporte. O Bahia, do investimento bilionário, milionário do Grupo City, fez um jogo muito difícil e que colocou o esporte praticamente nas cordas. O próprio 13 gerou uma dificuldade saindo na frente na Arena de Pernambuco. Então o esporte teve o trabalho de não ter que assimilar rápido o golpe, já tentar contra-atacar e buscar o empate e a vitória, coisa que aconteceu. Vencendo lá o Itabaiana, num gramado muito difícil. E o grande jogo que foi o jogo com o Fortaleza, onde a gente viu um esporte muito próximo do que o Mariano Sosso deve imaginar como o ideal do esporte na temporada. Uma equipe que tem muito volume, que tem muita variação de jogo, que tem muita entrega, muita solidariedade, e que também não cede tantas chances de gol ao adversário. Uma equipe sufocante na Arena de Pernambuco, que foi muito interessante e por isso que a gente viu o esporte com esse aproveitamento de 74%. Se você está gostando dessa análise, não esquece, deixe seu like, se inscreve no canal, que é muito importante para a gente continuar esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. Analisando quantitativamente, o que a gente pode observar dos números da equipe do esporte. Focando um pouco agora no ataque, são 27 gols marcados em 14 partidas, uma média próxima de 2 gols por jogo, 63% de posse de bola. É uma equipe que busca muito ter a bola. E a gente vê isso muito também na disposição dos atletas em campo, principalmente agora nessa reta final dos últimos jogos do Leão. Tem ali o Lucas Lima, tem o Alan Ruiz, tem o próprio Felipe. São jogadores técnicos que gostam de ter a bola, que gostam de ter a manutenção da posse de bola. E a partir desse controle, gerar uma imposição, gerar um volume diante, em cima do adversário. A equipe do esporte troca em média ali 442 passes por 90 minutos. São 17 finalizações por jogo. E o que precisa de 26 passes para finalizar. É um número interessante, o esporte tem um número de passes muito alto e mesmo assim finaliza bastante. É uma equipe que tem volume, que tem conclusão de jogada. Isso é muito interessante, não fica só naquela posse de bola inócua, que não gera finalização, que não gera nenhum tipo de conclusão. 8 escanteios por 90 minutos. 20 cruzamentos. É uma equipe que utiliza muito os lados do campo. O Filipinho é o principal expoente nos cruzamentos. Já gerou algumas situações de gol no campeonato pernambucano e também na Copa do Nordeste. Apesar de defensivamente não estar muito bem, mas ofensivamente é um cara que é muito interessante nesse aspecto. O Domingues, quando jogava pela extrema direita, também era um jogador muito interessante para fazer esses cruzamentos. Era uma peça importante. 30 dribles por 90 minutos. Quem é o principal cara nesse fundamento? É o Romarinho, né? Romarinho que é um jogador que tem driblado bastante. O torcedor do esporte podia e pode reclamar da efetividade, de faltar o último passe, assistência, o gol. Gol que saiu já nesse jogo contra o trem. Mas o Romarinho tem tido uma média altíssima de dribles por jogo, cara. E isso é muito importante porque é um cara que quebra a linha, é um cara que atrai a marcação de dois, três atletas. Então vai liberar espaço para o outro jogador. Falta o entorno aproveitar melhor o que o Romarinho consegue gerar de jogo. E até o próprio Romarinho também melhorar a sua tomada de decisão em alguns momentos. Defensivamente, a gente vê que o esporte tomou 11 gols. A equipe que tomou menos de um gol por partida. Em seis jogos não sofreu gols. Seis clean sheets. O adversário do esporte consegue, em média, trocar 279 passes por minuto. Finalizar nove vezes. Precisa de 31 passes para finalizar. Então o esporte impõe uma dificuldade maior ao adversário a finalizar. Mesmo o adversário trocando menos passes que o esporte. Mesmo o adversário finalizando menos que o esporte. O adversário precisa trocar mais passes que a equipe leonina. É uma equipe que realiza 126 ações defensivas por 90 minutos. Desarmes, duelos aéreos, interceptações. O que permite a gente observar que o esporte tem uma pressão muito interessante. É uma equipe que sufoca o adversário. É uma equipe que tem um PPDA. Que é a permissão de passes do adversário para uma ação defensiva. Ou seja, quantos passes o esporte permite que o adversário troque sem que haja uma ação de tentar recuperar essa aposta de bola. Dois passes. Então é uma equipe que pressiona bastante. É uma equipe que busca ter a aposta de bola. Seja num bloco mais médio, num bloco alto ou num bloco baixo. Então é uma equipe que tem buscado ter essa característica de pressionar o adversário. O gol contra o trem. O primeiro gol, por exemplo, o Lucas Lima fazendo essa pressão. Então a gente vê que isso está muito também dentro do campo. A gente não é só os números. O campo também está falando. 16 faltas por 90 minutos. É uma equipe que também tem cometido faltas. Tendo buscado fazer essa falta tática. Que é algo também que é muito interessante. Então não esquece. Vai deixando o like e se inscrevendo no canal. Nas escalações a gente vai perceber algumas nuances do trabalho do Mariano Sosso. São 14 partidas com 14 escalações diferentes. A tendência aqui no último jogo contra o trem. É que ele repetisse pela primeira vez uma escalação sob o comando do esporte. Mas a lesão do Rafael Thierry atrapalhou. E aí ele teve que, mais uma vez, fazer uma escalação diferente para o jogo. A escalação que seria, de novo, repetida era do duelo contra o Fortaleza. Que foi, de fato, o símbolo do bom desempenho que o esporte teve. Mas a gente vai perceber algumas nuances. O Mariano Sosso inicia o seu trabalho com a ideia de buscar manter uma linha de 5. E aí entrou com o Lucas Ramon, Cassiano, Thierry, Renzo e Filipinho. Dois volantes. Um mais infiltrador, que é o caso do Fabinho e o Ítalo. Mais pegador. No ataque, o Romarinho mais agressivo. Na outra extremidade, o Alan Ruiz. O meio é muito mais armador. E o 9 de movimentação, que era o Zé Roberto. No jogo contra a equipe do Retro, já tem algumas mudanças. A plataforma é a mesma, mas tem algumas nuances interessantes. Por exemplo, a entrada do Luciano Castanha, para dar um pouco mais de maturidade. E também de qualidade na iniciação das jogadas. Rossales, pelo lado direito. Os dois volantes, Fábio, Matheus e Filipe. Dois jogadores de muita qualidade, com a bola no pé. Romarinho e Arthur. Jogadores muito mais incisivos. Agora ele sacando o Alan Ruiz. E de novo o Zé Roberto, novo de movimentação. Só que nesses dois jogos, ficou muito nítido que a organização, a fluidez das jogadas com a linha de 5. Não estavam funcionando muito bem. E por isso ele fez muitas mudanças no intervalo. Voltando a linha de 4. E no terceiro jogo contra o Santa Cruz, ele adotou essa linha de 4. A equipe entrou no 4-2-3-1 com o Kaique, Rossales, Thierry, Luciano Castanha, Felipinho. Fabinho e Filipe. Alan Ruiz, Arthur Kaique, Romarinho e o Coutinho. E aí a gente começa um novo esporte a partir dessa linha de 4, adotada pelo Mariano Sosso. Mas o Mariano Sosso não é porque estava dando errado ali que ele vai deixar de fazer outros testes. Agora vai pegar o 4-2-3-1 e vai manter. Ele fez outros testes, por exemplo, jogando com um tripé de meio campista. Três jogadores da base. O Ítalo, o Lucas André e o Fábio Matheus, por exemplo, no jogo contra o Maguari. Já no jogo com o Afogados, a gente veio esse mesmo tripé, só que uma configuração um pouco diferente. Com o Filipe e o Fábio Matheus, dois jogadores de muita qualidade, juntamente do Vilhena. Um atleta também muito associativo. Resultado, a gente viu um jogo muito associativo do esporte pelos lados do campo. Muitas tabelas e muito peso dentro da grande área. Já contra a equipe do Flamengo de Arco Verde, mais uma vez uma equipe muito mais mesclada. O Thiago Couto voltando a ser titular. Pedro Lima mantendo uma sequência aí, depois de ter estreado com a camisa profissional do esporte no jogo com o Afogados e ter ido muito bem. A gente viu o meio campo ali com o Fabinho e o Ítalo. O Rossales dando um pouco de descanso ao Felipinho. O esporte não tendo esse lateral esquerdo para brigar ali de fato com o Felipinho. Então, o Rossales teve que quebrar um galho em alguns momentos. E aí a entrada do Paulinho ali no setor esquerdo de ataque, a manutenção do Pedro Vilhena, mais uma oportunidade para o Arthur. Então, a gente vai vendo que o esporte vai dando continuidade e também dando minutagem aos seus jogadores. Já contra o Bahia, a manutenção do Pedro Lima, Cassiano, Luciano Castanho e Filipinho, Fábio, Matheus e Felipe como dupla. O Vilhena ali mais avançado e Domingues, Romarinho e Coutinho no ataque. O esporte sentiu muito nesse jogo, praticamente não trocou passes, mas teve bastante dificuldade. Depois de algumas mudanças que o Mariano Sosso fez, a equipe voltou ao jogo. Já contra o time do central, mais uma escalação diferente. Agora, com o Ítalo e o Fabinho e o Pedro Vilhena ali no meio. Thierry e Renzo formando a dupla de defesa. Lucas e Ramon e Rossales. Rossales, mais uma vez, quebrando o galho pelo lado esquerdo. Paulinho, de novo, tendo uma sequência juntamente do Arthur Kaique. Já contra o 13, um esporte mais próximo do ideal. Pedro Lima, Thierry, Luciano Castanho e Filipinho no gol Kaique. Lucas André, agora tendo a oportunidade de formar a dupla ali com o Felipe. Pedro Vilhena, nesse momento da competição, se firmando ali como titular. E o tripé ali de ataque, né? O Romarinho, o Domingues e o Coutinho permanecendo bastante, né? O Domingues entrou muito bem no jogo contra o Santa Cruz e depois teve muita sequência, né? Contra o Itabaiana, a gente já vê, mais uma vez, uma alteração no sistema defensivo. Cassiano entrando no lugar do Rafael Thierry, né? E a gente vai ver essa queda, esses problemas que o Thierry teve. Também tem no meio a paternidade, que é um momento maravilhoso, né? Mas fisicamente o Thierry tem ficado fora de alguns jogos, né? De novo, Ítalo e agora o Fábio Matheus formando dupla, juntamente com o Pedro Vilhena e Romarinho, Domingues e Coutinho. Nesse momento da competição, já na décima escalação, parecia que o Mariano Sosso já tinha encontrado o seu trio ali de ataque, né? Romarinho, Coutinho e Domingues. Mas isso a gente vai perceber que vai mudar, né? Logo a seguir, né? Porque ele sentiu muita dificuldade de encontrar a dupla perfeita de volantes, como a gente vem percebendo que ele vem mudando bastante. No jogo contra o Porto, dando uma oportunidade ao Fabinho, né? O Fabinho sendo muito oportunizado, principalmente no campeonato estadual. E aí, de novo, minutagem ao Thiago Couto, minutagem ao Rossas agora como lateral direito. Thierry Renzo, Riquelme jogando ali pelo lado esquerdo, né? Tendo a oportunidade de ganhar um pouco mais de cancha. Fábio Matheus e Fabinho, Alan Ruiz voltando aí o Alan Ruiz a figurar no time de cima. Arthur, Lucas Lima fazendo aí a sua estreia, né? Como titular, o Lucas Lima. E o Zé Roberto nesse jogo que se machucou o Zé, né? E depois a gente vai para um jogo do Bahia, né? O jogo com Fortaleza, perdão, né? E aí a gente percebe que o Domingues, que era uma certeza absoluta jogando pela extrema direita, vem jogar como volante, fazendo essa dupla com o Felipe e fazendo muito bem, né? E aí o Alan Ruiz, Lucas Lima e Romarinho jogando nesse tripé de meio, juntamente com o Coutinho lá na frente. Então a gente vai vendo que ele vai alternando, né? Vai buscando encontrar a equipe ideal e parece que a gente vai ter mais ou menos isso, né? Essa é a equipe ideal. Porque contra o Náutico, mais uma vez, uma equipe muito mista, jogando inicialmente agora com o Losango de meio, né? Então a gente vê, já passamos com linha de 5, 5, 4, 1. Já tivemos 4, 2, 3, 1. Já tivemos 4, 3, 3. Agora um 4, 1, 3, 2. Ou um 4, 4, 2 Losango, né? Ou um 4, 3, 1, 2, melhor falando. Com o Thiago Couto, Lucas Ramon, Cassiano, Renzo e Riquelme, Ítalo, Fabinho, Fábio Matheus e Pedro Vilhena. E no ataque o Arthur e o Pablo Diego, né? Esse jogo contra o Náutico, né? Foi uma escalação interessante, mas que teve uma certa dificuldade de trabalhar essa bola pelo corredor central. Já no jogo contra o Trem, de novo, né? Uma escalação muito mais próxima do ideal. O Domingues e Felipe formando dupla. A manutenção do tripé, do ataque, melhor dizendo, né? Lucas Lima, Alan Ruiz, Romarinho e Coutinho. A única mudança foi lá na defesa com a saída do Thierry para a entrada do Renzo. E a gente vai percebendo que, nas substituições, como é que é o comportamento do Mariano Sosso, né? Mariano Sosso, como a gente pode perceber, tem privilegiado, né? A grosso modo, as suas substituições se concentram muito ali no intervalo até os 30 minutos do segundo tempo, né? No intervalo, ele mexe bastante, cerca de duas, três alterações no intervalo. Depois, ele percebe que, em muitos momentos, o que ele pensou ali, depois da mudança, não conseguiu. Ele quer dar um frescor maior. Então, aí ele vai fazer essa mudança entre os 16 e 30 do segundo tempo. E, na reta final, tem 13 substituições. Aí, onde ele tenta fazer alguma mudança, a última cartada que ele tem, ele vai fazer alguma alteração. Mas, em suma, a gente percebe que ele concentra, ele gosta muito de mexer, principalmente no intervalo do jogo, né? Claro, fez quatro substituições ainda no primeiro tempo. Dessas quatro, três foram por viés de lesão de atletas, né? Apenas uma pela questão tática, que foi a mudança da saída do Pedro Vilhena para a entrada do Zé Roberto no jogo contra o Bahia. Ainda falando sobre substituições, o que é que a gente percebe, né? Vindo do banco de reservas, a gente vai perceber que a equipe do esporte utilizou 65% do seu elenco, né? Um número muito alto, né? E os jogadores que mais entraram em campo, como a gente viu, Pablo Diego, oito oportunidades, Alan Ruiz com cinco e Zé Roberto com cinco, né? Então, a gente vê no gráfico aí, ó, Pablo Diego disparado ali, sendo jogador com mais oportunidades e outros atletas alternando em alguns momentos, né? O Fabinho ali em algum momento teve na segunda colocação, o Coutinho também, mas depois o Coutinho se firmou como titular. O Alan Ruiz depois ganha uma sequência bastante boa ali juntamente do Zé Roberto. E a gente foi percebendo essa alternância, o Ortiz tendo oportunidade, o Barleta tendo oportunidade, o Riquelmo. Muitos jogadores tendo oportunidade nesse elenco da equipe do esporte, né? Então, é um treinador que tem buscado dar muita minutagem. E isso fica muito claro aqui, Ana, nesse quadro, né? A gente vai perceber por setor, né? O setor dos goleiros. A gente vê o Kaique e o Thiago Couto tendo muito mais minutagem. O Kaique, claro, despontando como titular, mas sem desprestigiar o Thiago Couto, né? O Thiago Couto sempre entrando, tendo minutagem, tendo a possibilidade de mostrar o seu trabalho. Apenas o Jordan e o Denis ainda não tiveram a sua oportunidade, né? De fazer a sua estreia na equipe rubro-negra. Mas a gente vai vendo que ele vai oportunizando chances, né? Na defesa, Pedro Lima despontando como lateral titular. O Rossas é o lateral direito com mais minutagem atrás do Pedro Lima. Mas muito naquela questão, né? De quebrar aquele galho pelo setor esquerdo do campo pra dar um fôlego a mais ao Filipinho. Mas quem surge como substituto do Pedro Lima, de fato, é o Lucas Ramon nesse momento. E o Filipinho a gente vê, né? 1.013 minutos. É um jogador que tem atuado muito, né? Tem um jogador que tem sido muito utilizado. O que escancara também a questão da falta de alguém ali pra competir, de tentar igualar com o próprio Filipinho. Não só no nível de competitividade, mas também distribuir um pouquinho mais essa minutagem. O Riquelme, ao que parece, não é esse jogador ainda na cabeça do Mariano Sosso, né? No sistema defensivo, a gente vai ver ali o Rafael Thierry, né? Com 902 minutos pro lado direito, né? A zaga direita. Atrás do Cassiano com 403. E o Baraka tá lesionado, que ainda não teve a oportunidade de estrear. Luciano Castan surge como zagueiro com maior minutagem, né? Atuando pelo lado esquerdo. Seguido do Renzo. E o Sabino, que ainda também tá se recuperando de lesão, né? Então a gente vai ver aí o Thierry e o Luciano Castan. Jogadores com mais minutagem no setor defensivo, formando essa dupla de zaga, né? Já olhando agora o meio campo, né? A gente vai ver também que é um meio campo muito bem distribuído, né? O Felipe surge como jogador mais utilizado pelo Mariano Sosso. 747 minutos. O Fabinho, torcedor. Ah, meu Deus do céu! Fabinho! Por que o Fabinho também é o segundo mais utilizado? O Fabinho tem sido muito utilizado, principalmente no campeonato pernambucano, né? 733 minutos do Fabinho. O Mariano Sosso tem tido essa preocupação de tentar recuperar o futebol do Fabinho, colocando ele em contra-adversários de menor nível de complexidade. E também o Fabinho é um jogador que é pau pra toda obra, né? Por exemplo, no jogo contra o Trem, entrou como zagueiro. Então, é um atleta que é o Coringa e também tem tido esse cuidado, Mariano Sosso, pra tentar recuperar o futebol do Fabinho, utilizando principalmente nessa fase primária aí do campeonato estadual. Vamos ver como é que vai ser a utilização a partir de agora, que entra na reta final das competições do primeiro trimestre. A Fabio Matheus é o terceiro jogador mais utilizado, né? E aí causa um pouco de intriga e de insatisfação no torcedor do esporte, porque a expectativa é que o Fabio Matheus, de fato, assumisse o protagonismo da posição nessa temporada, né? Porque o Felipe ainda é um pouco irregular. O Felipe fez um bom jogo, vem fazendo uma sequência muito boa de jogos, mas ainda é muito displicente em alguns passes, né? Ele tenta encontrar algo muito mais difícil do que é necessário. É esse discernimento que muitas vezes faz o Felipe não ser um jogador tão amado, né? É aquele ame ou odeia o Felipe, né? Mas é um jogador que tem buscado encontrar esse equilíbrio. A partir do momento que tiver esse discernimento, vai ter uma melhor relação no campo, um custo-benefício melhor. E o Fabio Matheus ainda carece de algumas coisas, né? Tem buscado chamar o protagonismo. Nesse jogo contra o Náutico, por exemplo, onde ele foi titular, chamou o protagonismo, principalmente no primeiro tempo, jogando, dominando, chegando à frente. É um jogador que tem crescido. Quero saber como é que ele tá lidando, principalmente com a questão do cartão amarelo, que ficou muito marcado pra mim no jogo contra o Retro. Tomou o cartão amarelo cedo, fazia dupla com o Felipe. Ele era o cara que fazia o jogo sujo pra dar sustentação ao Felipe, né? Pra dar ao Felipe a gozada liberdade de só jogar muito mais com a bola, né? E aí ele tomou o cartão amarelo e começou a tirar o pé das divididas, o que aconteceu com que o time do Retro tivesse mais liberdade em campo e saiu algumas situações de gol pra equipe da Fênix de Camaragibe. Quero saber como é que tá lidando com isso. Mas eu vi um crescimento, né? Um jogador que vai buscar, de fato, ser esse protagonista na temporada e na sua posição. O Ítalo, 453 minutos, tem tido a sua importância entrando ali no segundo tempo, fazendo alguns jogos como titulares. É um atleta de muita pegada no meio campo, precisa dosar um pouquinho a subida de pressão pra ter um pouco mais de assertividade nos botes, né? Mas é um jogador interessante. Lucas André, jogador muito jovem, muito promissor, tem muito tempo ainda e já tá num time profissional do esporte. É importante ter essa transição bem tranquila, tá sendo experimentado em alguns jogos e isso é interessante. Pedro Martins, eu acho que já poderia ter tido a oportunidade, né? Com o Mariano Sosso, principalmente nesse último jogo com o Trem. É um jogador que tava ali no embrólio de ser negociado com alguma lesão, mas ainda não foi utilizado pelo Mariano Sosso. Alan Ruiz iniciou mal fisicamente, muitos questionamentos, questionamentos, mas depois começou a aparecer, começou a figurar na equipe titular e não saiu mais, né? Hoje é o meio ofensivo com mais minutos na equipe rubro-negra. Domingues começou como extremo e agora tem sido essa dupla com o Felipe, um jogador que tem dado toda a sustentação ao Felipe, pro Felipe ser o cara, o maestro do time ali atrás, desde trás da saída de bola, o cara que vai ter a liberdade de enxergar o jogo. E o Domingues fazendo o jogo sujo, fazendo o jogo muito combativo, dando muita dinâmica ao meio-campo do Leão. Pedro Vilhena, né? Começou bem, teve uma sequência muito grande, mas perdeu um pouco do espaço, naturalmente, pelo crescimento do Alan Ruiz e também pela chegada do Lucas Lima, que vem muito bem. O Lucas Lima, a tendência é de ter muito mais minutos, ficar ali pareado com o Alan Ruiz e o Domingues, porque é um jogador que tem aportado muita qualidade ao esporte, não só com a bola, mas também sem a bola, que é muito importante. E a gente tá vendo que o Lucas Lima tá com tesão, amigo. O cara tá com tesão pra jogar. No ataque, Romarinho, né, caralho? Como é que o Romarinho tá? Romarinho, 1.065 minutos. O cara que tá fazendo mais jogos na equipe do esporte. Merece um pouco mais de descanso. Acho que a falta de efetividade em alguns momentos também tem em relação à questão física, porque o esporte inicialmente não tinha nenhum jogador ali pra disputar no mesmo nível com o Romarinho. O Arthur Kaique não conseguiu jogar pela esquerda, tem atuado muito mais pela direita. O Pablo Diego com uma certa dificuldade também. O Paulinho não foi esse jogador, não conseguiu. E agora, mais recentemente, chegaram o Ortiz e o Barleta. O Barleta já jogou por um setor, já jogou pelo outro. E a tendência agora é que o Romarinho tenha um pouco mais de descanso nos jogos que precise ter, né, descanso. Mas lembrando que a reta final da competição tá chegando agora. Então é importante, por exemplo, que o Romarinho vai ter que jogar muitos jogos. Então não tem mais pra onde poupar o Romarinho. Mas acho que a distribuição de minutagem vai ser um pouco mais igualitária. Não vai precisar forçar tanto o Romarinho até os 100 minutos do jogo. Acho que vai permitir que o Romarinho tenha um descanso jogando ali totalmente focado, intenso, 70 minutos. Então isso faz muito mais o jogador render porque vai ter outro jogador do mesmo nível ali pra entrar, como é o Ortiz e o Barleta. Arthur Caíque, 504 minutos. Jogador que tem tido muita oportunidade jogando pela ponta direita, pela ponta esquerda. Em alguns momentos até jogou como centroavante depois da lesão do Zé Roberto. Mas o Mariano Sousa quer testá-lo mesmo, quer jogar com ele mesmo pelas pontas. Pablo Diego. A gente viu até alguns testes, né, contra o Náutico e também contra o Trem. Jogador que tem jogado agora como um 9 de movimentação, principalmente depois dessa ausência do Zé Roberto por lesão. O Mariano Sousa tem testado ele como esse 9 de movimentação. Pra ser esse cara que vai atacar a profundidade, fazer esse facão. Pode ser algo interessante pelo biotipo dele, né. Paulinho já tá sendo negociado, emprestado, mas teve a sua oportunidade com 192 minutos. O Ortiz vem agora numa sequência boa, né, tendo a oportunidade de 65 minutos. O Barleta fez a sua estreia contra o Trem. Gol, assistência, chapéu e caneta. A melhor estreia dos sonhos pro Barleta, pro esporte, pro torcedor. E a tendência é que o Barleta consiga fazer muito bem, crescer o nível competitivo do esporte pelos setores laterais do campo. Então a briga vai ser boa pelo lado do campo. Coutinho, né. Coutinho, titular absoluto, né. Homem de 7 milhões de reais que custou uma garapa, né. Melhor a gente falar, custou uma garapa. O cara tem fazendo gol à torta e à direita, contribuindo com assistências. E é o centroavante, artilheiro. Zé Roberto, também um jogador de muita importância da sua mobilidade, da sua inteligência, do seu poder de criação. Então a gente vê um pouco mais de equilíbrio aí nessa disputa, claro, com o Coutinho levando vantagem nesse setor de ataque. O que a gente vai perceber, né. O que a gente vai perceber a seguir. Alguns quadros muito interessantes a partir dessa minutagem que a gente tem. Top 5 jogadores que mais atuaram, né. A gente vai perceber que o Rafael Thierry começou sendo o líder desse quesito. O jogador atuando bem. Mas depois teve uma queda. E aí assume o Romarinho. O Luciano Castanho e o Filipinho passam o Rafael Thierry. Depois o Rafael Thierry equilibra. Mas a gente tem esse top 5. Romarinho, Kaique França, Rafael Thierry, Luciano Castanho e Filipinho. Não necessariamente nessa ordem. Mas a gente vai perceber que a ordem ali é o que menos importa. Mas a gente tem aí, por exemplo, o Romarinho sendo o cara que vai ter muito mais minutos. Seguido ali do Luciano Castanho, depois Filipinho, Kaique França e o Rafael Thierry tendo essa queda, né. Não atuando em muitos jogos, seja por uma lesão, seja por problema de conjuntivite. Ou até mesmo pela ausência muito bem justificada pela paternidade. Mas é uma alerta que abre, né. Principalmente na questão das lesões do Rafael Thierry não sendo um zagueiro muito utilizado nesses últimos jogos. Outro detalhe. A espinha dorsal, né. A partir da minutagem, o que é que a gente observa os jogadores mais utilizados pelo Mariano Sosso? Kaique, Pedro Lima, Rafael Thierry, Luciano Castanho. Filipinho na lateral esquerda. Fabinho, Felipe, Alan Ruiz, Domingues, Romarinho e Coutinho. Esse é o time que tem mais minutagem com o Mariano Sosso. Mas o campo, o campo tá falando outra coisa nesse momento. O que é que o campo tá falando? O campo tá falando que o time é basicamente esse. Kaique, Pedro Lima, Rafael Thierry, Castanho e Filipinho. Domingues e Felipe como rolantes. Alan Ruiz, Lucas Lima, Romarinho e Coutinho. Esse é o time que o esporte tem buscado nessa reta final agora do trabalho do Mariano Sosso. Então a gente vai buscar acompanhar como é que vai ser o desenvolvimento desse time. Um trabalho que vem crescendo muito aqui no futebol do Nordeste. Mariano Sosso vai tendo e colocando a sua identidade nesse trabalho autoral no Esporte Clube do Recife. E aí, torcedor do esporte, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixe seu like, se inscreve no canal. E, claro, vou deixar aqui como sugestão dois vídeos pra que vocês possam maratonar aqui no canal do Jogo Direto. Tchau.